O Alê, nós temos chances reais na Copa do Mundo ou você acha que o Brasil não tem a menor chance? Não, tem chances reais, reais, reais. Eu acho que a França é o melhor elenco que tem, o melhor time que tem, mas também várias vezes decepciona, não só com resultados, como na Eurocopa, mas como o futebol apresentado. Mas, no mais, ali eu acho que todo mundo está igual. Você vê que a Itália ganhou a Eurocopa e pode ficar fora da Copa do Mundo, Portugal ganhou a anterior, também pode ficar fora, um dos dois vai ficar mais equilibrado. E o Tite teve algumas lições que ele levou da Copa passada para levar para essa daqui, que ele vai jogar de uma forma bem cautelosa, ele vai jogar de uma forma bem cautelosa, segurando os laterais, meio campo reforçado, não vai levar ninguém nem machucado, nem com histórico de lesão, para não ficar limitado no seu elenco. Então, eu acho que a gente tem chances, sim, cara. A gente não é o favorito, mas eu acho que a gente tem boas possibilidades.